Olá, eu sou a Malhada. Adoro pastar na sombra das árvores. Essa é a Frida. Ela é muito querida comigo e com os outros animais que moram aqui no sítio da serra. A Frida planta milho, cebola, hortaliças, tem um pomar com frutas, abelhas que produzem mel e eu e minhas irmãs damos o leite. No sítio tem uma lagoa, onde mora a Mia, uma lontra sapeca e muitos peixinhos. Tem uns eucaliptos para lenha e uma linda floresta nativa, onde tem uma nascente, um riacho e até uma cachoeira. Na floresta mora o Ed e sua animada família de bugios e tem a Muru, uma coruja que fica de olho em todos. O melhor de tudo é que eu moro numa propriedade legal, aquela que respeita as leis ambientais e é um lugar ótimo de se viver, com saúde e alegria, onde produzimos o alimento em harmonia com a natureza. As áreas de preservação permanente, em torno dos rios e das nascentes, estão cheias de árvores e a reserva legal está preservada. Por isso sempre tem água limpa e nossas matas estão cheias de animais silvestres, uma festa da biodiversidade. Mas uma coisa me preocupa. Minha amiga Mimosa não está bem. Anda desanimada. Ela mora no sítio vizinho. Acho que é porque o Fritz não é tão antenado com o futuro do planeta como a Frida. No sítio deles não tem árvores e a Mimosa fica no sol quente o dia todo. O ar fica difícil de respirar quando o Fritz espalha veneno na plantação e ateia fogo na roça. As nascentes estão secando depois que ele desmatou a floresta. O rio tem cada vez menos água e os peixinhos estão sumindo. Pobrezinha da Mimosa. A vida deles não é legal. Mas acho que isso pode mudar. A Frida encontrou uma solução para o problema. Descobriu a ApreMave, uma associação que ajuda a restaurar as florestas. Olha só que bacana. Junto com mais 700 famílias, a Frida está participando do projeto Restaura Alto Vale. E a ApreMave desenvolve muitos outros projetos legais. Não é sensacional? A restauração transforma as paisagens e eu não vejo a hora da Mimosa viver numa propriedade legal como a minha. Restaurar ecossistemas ajuda a melhorar o clima, cuidar da água e da vida de todas as espécies. Tem várias maneiras de fazer. Plantando mudas de árvores nativas, deixando a natureza se regenerar sozinha, enriquecendo matas secundárias, fazendo agroflorestas ou conectando florestas isoladas. O importante é conservar as florestas que ainda existem, recuperar as que estão degradadas e trabalhar em harmonia com a natureza. Assim todos terão uma vida feliz. Anteida com essa música. Anteida com essa música. Amante já se revelou o coração de todo o tempo podemos administrar na obra de uma matéria.